Música Nossa convidada de hoje é a professora e advogada especialista em direito do trabalho, Cida Vidigal. Cida, boa noite pra você, tudo bem? Boa noite, Erika, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece, agora presencial, Cida, você esteve comigo, a gente falou tanto de home office durante o início da pandemia, não acabou ainda a pandemia, mas a gente falou mais do início. E agora estamos híbridos, né? Estamos híbridos, a gente tem aí algumas mudanças. Antes da gente tratar de pontos específicos dessa mudança, que eu já anotei aqui na minha colinha tudo pra falar com você, eu quero que você me fale pra que essa medida provisória veio de fato. Bom, essa medida provisória, ela vem de alguma forma para ampliar o entendimento sobre o teletrabalho ou home office, como a gente tem aí uma diversidade de conceitos. Então ela vem pra dizer o seguinte, olha, qual é o limite do empregado em casa? Quanto tempo ele pode ir à empresa? A empresa pode exigir que ele vá frequentemente, habitualmente? Então ela vem de alguma forma pra dar uma luz às empresas. Por quê? Porque após a pandemia, o home office se tornou uma realidade. Uma realidade econômica, uma realidade de conforto pro empregado. E os empresários viram nisso uma boa saída. Então por isso mesmo veio a medida provisória, que é provisória, né? Então ela precisa se tornar lei em 120 dias. Isso é algo que precisa ser, ficar muito claro, mas ela já está vigorando. E hoje ela vem para dizer, por exemplo, que o estagiário, o aprendiz pode trabalhar em home office. Ela vem pra dizer quem são as pessoas que são preferencialmente aqueles que vão ser beneficiados, né? Porque é interessante, Érica, que quando você pede, faz uma pesquisa dentro da empresa para verificar quem gostaria de trabalhar em casa, maciçamente os empregados querem ir pra casa. Então existe uma seleção, pra quem terá o privilégio de ir, quem será o primeiro da lista. Então as pessoas deficientes, as pessoas com filhos menores de 4 anos, né? Essas pessoas terão preferência em trabalhar em home office. Na hora de se escolher ali dentro da empresa, quem irá trabalhar em home office. Então olha só, vamos tratar dos pontos específicos dessa medida provisória. Um dos pontos é o quê? Porque ela prevê essa possibilidade da adoção do modelo híbrido, que é hora o funcionário trabalhando em casa, hora ele estando lá presencialmente nas empresas e tem esse critério de prioridade. Exato, tem o critério de prioridade. E é importante a gente lembrar o seguinte, porque o que era antes? Antes a gente tinha, não tínhamos regras bem claras. Então muitas vezes se confundia muito o trabalho em casa e com o controle de jornada, jornada e o empregado muitas vezes deixava de trabalhar no horário comercial porque tinha preferência em trabalhar à noite. E posteriormente reclamava isso como horas extras e não tínhamos uma segurança jurídica com relação a isso. Com essa nova regulamentação que vem, tá? Desde 2017, porque foi a reforma trabalhista que começou a dar esse formato que hoje temos. Com isso nós podemos definir melhor quais são os limites. Então a empresa hoje, ela pode contratar o seu empregado, colocando-o em casa, mas exigindo ou regulamentando idas à empresa, ainda que habitualmente. E isso faz com que a empresa também tenha uma rotatividade maior, que ela possa se organizar em termos de espaço. Então há aí um ganho muito grande. Essa é a ida habitual, a empresa não descaracteriza o trabalho remoto? Não descaracteriza, o que anteriormente poderia descaracterizar. Hoje não descaracteriza. E outra coisa interessante que a medida provisória trouxe é a contratação por tarefa, por jornada ou por produção. Significa dizer o seguinte, que se você me contrata por tarefa ou por produção, eu não tenho controle de jornada. Então eu serei um empregado sem controle de jornada. Sem controle de jornada, sem horas extras. Seria pela entrega? Pela entrega, eu vou entregar por tarefa ou por produção. A empresa teria apenas que definir quais os critérios de produção. Mas isso funcionaria só para a contratação temporária? Não, isso vai funcionar para qualquer modelo de contratação. Principalmente para aqueles cargos administrativos que podem ser realizados em casa. CD, é importante ter, a negociação vai ser feita direto com o trabalhador, né? Exatamente. É importante ter aí uma mediação, um recurso humano na empresa, por exemplo, muito preparado para isso, para não ter injustiça, uma balança desfavorável para o trabalhador? É importantíssimo, principalmente porque nós somos de uma cultura em que há uma rivalidade muito grande entre empregado e empregador. Nós ainda estamos naquela questão que o empregador quer explorar e o empregado ali está fazendo corpo mole. Então a gente precisa tomar muito cuidado porque nessa negociação, nessa ida para casa, não haverá a intervenção nem de sindicatos e nem de nenhum órgão. Então você vai tratar diretamente através de um contrato de trabalho ou um aditivo de contrato de trabalho. E por essa razão o RH deve ser muito presente, o próprio empregado ele precisa também se orientar, porque muitas vezes naquele momento da assinatura do aditivo, no momento da contratação ali, nós não percebemos quais serão os nossos ônus. E nós temos percebido, né, da área trabalhista, nós temos percebido que o empregado após um tempo, ele começa a não desejar tanto estar em casa. Por quê? Muitos não se adaptam. A nossa cultura ainda é uma cultura em que muitos gostam de estar presencialmente. E a gente não pode negar, né, Érica? É aquele, vou mudar de ambiente, vou para casa, vou sair com os amigos, é o shopping depois do trabalho, né, o happy hour. O relacionamento mesmo. O relacionamento. E dentro de casa, muitas vezes, o excesso de trabalho pode até adoecer o empregado. Então são muitas as questões, são muitos outros pontos. Porque você vai para o cenário, Nessida, também. Exato. Família, filhos, a demanda de casa, você vai para outro. E temos também, culturalmente, muitos de nós não somos habituados, muitos não são habituados a trabalhar em casa. Não existe aquela disciplina. E essa disciplina, ela pode ser maçante. Ela pode gerar, muitas vezes, processos depressivos, ansiedade. O empregado dentro da empresa, ele está ali no clima da empresa. Em sua casa, ele não sabe o que está acontecendo. Verdade. Então ele pode ficar, gerar uma insegurança e até adoecê-lo por isso. Cida, você citou mais no início aí, a Cida falou aqui com a gente, que quando tem a contratação temporária, contratos temporários por demanda mesmo, por atividade, por entrega, não tem, por exemplo, a questão da hora extra. Sim. E aí eu quero saber o seguinte, e para aqueles que têm aquela agenda fixa, não é temporário, é fixo ali no emprego e tudo mais, no trabalho, como que se contabiliza essas horas extras quando está de home office? Pois é. Porque é uma reclamação muito grande das pessoas. Essa é outra questão. Por quê? Porque a regra trabalhista é muito clara. Quem tem que controlar o horário de trabalho do empregado é a empresa. Porém, existe um limite. Até 20 empregados no estabelecimento, não existe qualquer tipo de controle. A empresa não é obrigada a manter o controle regular. Ela faz isso por quê? Ela faz isso por segurança jurídica. Se amanhã o empregado reclamar judicialmente, eu tenho ali o controle feito. Como que você controla dentro da casa? Como que você verifica se o empregado está realmente trabalhando? Hoje nós temos mecanismos informáticos, telemáticos, que conseguem programas de computador, que por exemplo, inicia a jornada. A hora que a pessoa liga o computador, é como se fosse um ponto ali marcando. Já registra a entrada do empregado e, claro, o empregado, esse é o por jornada. O empregado, quando pausa, quando sai, ele tem aquele controle, como se ele estivesse dentro da empresa, marcando seu ponto regularmente. Isso é alguma coisa que a empresa precisa investir. E mais do que isso, ela precisaria também ficar mais atenta à produção desse empregado. Então, o teletrabalho, nós ainda temos que avançar bastante. Quando falamos em contratação por jornada. Se for por produção e por tarefa, sem problema. O empregado vai entregar e aí ele não recebe hora extra, ele pode trabalhar de madrugada, fim de semana, a hora que ele quiser. Que é um cuidado também que temos que ter. Muitos empregados trabalham muito mais em casa do que na própria empresa. Sim, entendo. E aí, eu queria saber de você o seguinte também. O trabalhador em teletrabalho, ele tem direito ao vale alimentação, por exemplo? Vale transporte, não, né? Não, vale transporte, não. Mas os outros benefícios, sim. O alimentação também é. O alimentação faz parte da remuneração do empregado. Então, ele não vai perder essa remuneração. Ele também vai fazer... É outra questão, Érica, que precisa ficar muito clara. É preciso que o empregado e o empregador ajustem muito bem e escrevam um contrato sobre a infraestrutura que será montada na casa do empregado. Porque isso tem que se arcar também? Porque isso tem que ser ônus da empresa. Se a empresa não faz isso, o empregado arcar isso sozinho, ele acaba ficando com um ônus que é da empresa, que é do empresário. Porque o negócio, ele dá lucro para o empresário, não é para o empregado. Então, é preciso que no aditivo contratual, essas regras estejam bem definidas. Inclusive, para a segurança da empresa, e isso é uma novidade que está na MP 1108, essa medida provisória, que é exatamente o contrato de comodato dos equipamentos que estarão na casa do empregado. O contrato de comodato é um empréstimo gratuito, em que você empresta gratuitamente, mas vai restituir o seu bem no momento em que você desejar. Para evitar até que esse bem se deprecie ou extravie, para garantir o patrimônio da empresa também. Então, todas essas questões precisam ser definidas em contrato, para que depois nenhuma das partes possam ter prejuízo com relação a isso. Bom, e falando em prejuízo, eu quero saber de você, como ficam as questões salariais? Quero saber, por exemplo, as pessoas que ocupam a mesma função, tem o mesmo cargo, a mesma função, uma trabalha home office, outra presencial. O salário é diferente? Mas daqui a pouquinho você responde. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O governo federal oficializou novas formas de trabalho depois que o home office ganhou força durante a pandemia. O objetivo, segundo o governo, é aumentar a segurança jurídica dessa modalidade. E este é o tema da nossa edição de hoje. Comigo, a professora e advogada especialista em direito do trabalho, Sida Vidigal. Sida, e salário? Prejuízo no nosso bolso mesmo. Como que isso fica? A gente pode ter salário diferenciado, por exemplo, para pessoas que ocupam a mesma função, uma está em casa, uma está ali presencial, elas podem ganhar diferente mesmo ocupando a mesma função. Bom, Érica, aí nós entramos numa questão que foi tratada na reforma trabalhista de 2017. A reforma trabalhista dificultou muito esse instituto que é a equiparação salarial. Por quê? Porque ela criou vários elementos que agora vão servir para descaracterizar a equiparação salarial. Então, pode acontecer sim de você ter dentro de uma mesma empresa pessoas que trabalham igual, mas que têm salários diferenciados. Mas para isso é preciso que alguns elementos sejam levados em consideração. Por exemplo, a empresa que tem quadro de cargos e salários. Essa empresa, nós não vamos ter aí a possibilidade de equiparação salarial. O empregado que entre um e outro, aquele que ganha mais e aquele que pretende ganhar igual, se tiver uma diferença dentro da empresa superior a quatro anos, também não se enquadrará. Se tiver uma diferença de dois anos na função, também não se enquadrará. Se for um readaptado, também não se enquadrará. Então, o que a gente vê? Ficou muito mais difícil a equiparação salarial. Aquele princípio da isonomia, da igualdade, da não discriminação que nós temos lá na Constituição Federal, ele perde forças quando você tem uma alteração dentro da própria CLT, instituindo elementos e requisitos que vão ser impeditivos para a caracterização da equiparação. Nesse sentido, o que nós vamos perceber é o seguinte, que o empregado estando em casa, ele deveria, em regra, receber a mesma coisa por aquele que está dentro da empresa. É claro que o que vai para a empresa, ele gera mais custos para a empresa. O transporte, hoje, muito caro, a própria estrutura da empresa, luz, água, ar-condicionado, cafezinho, né? Então, está tudo pela hora da morte. E isso tudo é computado no custo operacional da empresa. Então, esse empregado que está ali, ele custa mais. Há uma dificuldade maior de se provar essa equiparação. Mas, em regra, basicamente, se estiverem dentro dos mesmos requisitos, eles não podem sofrer discriminação no salário. Isso não. Lembrando que o empregado que está em casa, ele deve ter uma ajuda de custo para permanecer na sua casa. Pois é, porque tem uns gastos para estar dentro de casa, a internet, a energia, tudo ali. Exatamente. Então, isso tudo, Érica, tem que ser previsto em contrato. Quando o empregado é convidado, porque só para a gente entender, a empresa pode me chamar e combinar e ver se eu quero ir para a minha casa. Então, há um consenso. Eu vou assinar um contrato consensual para que eu possa prestar serviço em casa. Esse contrato, ele tem que prever, além de toda a estrutura, uma ajuda mensal. Porque quem vai bancar a internet, quem vai pagar a luz, a faxina, toda a estrutura da casa. É claro que ele não vai pagar tudo, mas uma ajuda precisa ser fixada. Então, o empregado, ele tem que ter muito cuidado e muito zelo para definir esses valores com o seu patrão. E o empregador, por outro lado, muita consciência para não explorar o seu empregado. Cida, pelo que você tem visto e observado, tem sido uma relação saudável essa do trabalhador, da empresa, quando vai fazer essa discussão aí? É, existe uma coisa que é a teoria, a boa, o que deveria ser e o que na verdade é. As empresas descobriram uma forma de economizar. E é uma forma de economizar em que ela não perde em quantidade, em produtividade. Então, quando a medida provisória, por exemplo, ela diz que o trabalho em casa, por produção e por tarefa, não tem controle de jornada, isso significa dizer que o patrão vai estipular metas e você vai cumprir. Então, isso vai gerar, muitas vezes, um excesso de trabalho, um excesso de energia ali desprendida pelo empregado para alcançar aqueles objetivos. pode acontecer, por exemplo, do empregado até adoecer. E aí a gente tem aí a síndrome, exato, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento, em que os primeiros sintomas, eles surgem exatamente quando o empregado começa a super, se desgastar para hiperproduzir. É uma hiperprodutividade. Você sempre está trabalhando mais, você não convive mais com a sua família. Você se sente, às vezes, devedor. Exato. Eu ouço muito, muito dos meus colegas, de pessoas que a gente conhece e tudo mais, que você fica em casa, você fica com aquela sensação de que eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu deveria fazer mais. Isso é comum, isso você tem ouvido muito assim. Esse é um dos primeiros sintomas da síndrome, do esgotamento, o síndrome de burnout. A pessoa começa a se cobrar excessivamente. Olha, eu poderia ter feito mais, não estou trabalhando o suficiente, eu tenho que ficar mais, vamos no dia do descanso, na hora do descanso, não descansa. E isso gera esse esgotamento, em consequência, a agressividade e, por fim, a exaustão. E aí é o ápice da doença. Que é muito sério. Que é muito sério. Cida, tem um outro ponto que eu queria trazer para a nossa discussão, que é a questão do acidente no trabalho. Se a gente se acidenta dentro da empresa, o tratamento é um. E quando for dentro de casa, a gente vai em home office e conta esse acidente de trabalho lá. O que é? Configura acidente de trabalho? Essa é a pergunta de um milhão. Como que nós vamos fazer? Por quê? Porque a casa é um ambiente inviolável. Ninguém entra na minha casa. Dentro do trabalho, o empregador pode fiscalizar se eu estou me sentando corretamente, se eu estou utilizando os equipamentos corretamente. Na minha casa, ele não pode entrar. O que a lei orienta é que o empregador seja bastante ostensivo na comunicação e na educação desse empregado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar mecanismos para orientar, para treinar esse empregado, para que ele não adquira nenhuma doença decorrente do trabalho. Para que ele possa cuidar da sua saúde enquanto estiver prestando serviços. Mas, é algo que ainda vamos ver acontecer. Por exemplo, se você cai da cadeira dentro da empresa, é acidente de trabalho. Se você tiver um problema mais grave. Se você cai da cadeira na sua casa. Como que nós vamos configurar isso? Há um espaço muito arenoso aí que nós precisamos vencer. E eu acredito que isso vai ter que acontecer na prática para que os tribunais se posicionem, para que o próprio legislador se organize nesse sentido. Tem que avançar nesse ponto. Tem que avançar nesse ponto. Seria estagiário e aprendiz pode fazer trabalho remoto ou híbrido? Pois é, o estagiário pode, o aprendiz pode. Isso também veio com a medida provisória, permitindo que o estagiário faça o trabalho remoto. Permitindo que o aprendiz faça o trabalho remoto. A dúvida é, qual que é a função do estágio educativa? Qual que é a função do aprendiz? Também é educativa profissional. Então, como vamos controlar isso? Porque a lei do estágio, ela prevê que todo estagiário tenha ao seu lado, ou sob sua supervisão, alguém que seja um profissional daquela área. A essência do estágio. Como que vai ser feito isso em casa? Eu acredito que isso possa ser feito para determinadas profissões. Isso pode ser feito através de chats, videochamadas. Podemos usar vários meios. Mas a medida provisória, ela tem essa possibilidade, ela abre essa possibilidade. Bom, e em relação à contribuição para a Previdência, pode ter mudança com essa oficialização? Não, não. Não acredito que tenha mudança, porque a contribuição, ela vai interferir diretamente sobre o salário do empregado. Não havendo redução, a gente tem o patamar mínimo de contribuição. Não havendo redução drástica, tranquilamente, segue normalmente. Se ele fosse para você trazer uma orientação para o trabalhador, para o empregador, nessa discussão do trabalho remoto, híbrido, o que você diria para a gente? Bom, eu acredito, Érica, que nós precisamos ter muito cuidado quando formos implementar esse mecanismo, essa dinâmica do trabalho remoto. Então, é preciso que a gente tenha esse, que o empregador tenha o cuidado de dar ao seu empregado, de fornecer ao seu empregado as condições mínimas e que o empregado também tenha bom senso e saiba trabalhar em casa sem que isso prejudique sua vida social, sua vida emocional, sua vida familiar. É preciso que esses limites sejam respeitados para que, no final, nós tenhamos produtividade, que é o que se quer, que tenhamos benefícios e não malefícios. E a gente está falando dessa discussão aqui no nosso país, a medida provisória equícida. Em outros países, essa discussão é muito mais avançada e é muito mais natural essa relação? É mais avançada e mais natural, mas nós também não podemos esquecer que a relação empregado-empregadora é diferente. Nós temos uma mão de obra no nosso país muito desqualificada. Infelizmente, quando você precisa de um profissional com determinados requisitos, é muito difícil. Por quê? Porque os nossos problemas começam lá na base, na educação, na formação do profissional. Então, quando eu tenho um profissional que é pouco qualificado, eu vou ter um excesso de mão de obra desqualificada e isso faz com que esse empregado tenha pouco poder de negociação. Então, quem pode negociar? Quem negocia o salário com o patrão é quem tem capacidade e condição de negociar. Ninguém negocia se a balança estiver desnivelada. Eu tenho muito para oferecer e o outro não tem nada para me dar? Não há negociação aí. A negociação pressupõe patamares iguais. Então, nesse sentido, a gente não pode querer trazer de uma outra realidade, de um outro país que tem uma realidade social e econômica diferente da nossa, uma realidade educacional diferente da nossa. Isso talvez seja um bom convite para a gente valorizar mais a educação, a formação profissional dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, trazer pessoas mais profissionalizadas, melhor qualificadas, porque aí sim, você vai me pagar pela minha produção, pela minha tarefa. E isso é meu, é pessoalidade. Faz parte da minha personalidade profissional que eu fiz e eu construí ao longo dos anos. Então, há uma especificidade aí que é diferenciada entre países e que eu acredito que não seja interessante a gente comparar. Sim, porque as realidades são diferentes, né? Cida, falando em realidades diferentes, eu queria saber o seguinte, essas regras que a gente discutiu aqui com essa possibilidade, com essa medida provisória, elas valeriam para quem é seletista, quem tem carteira assinada, para quem é servidor público, estatutário, para quem é prestador de serviço para a empresa. É todo mundo igual ou não? Não. Essas regras, lembrando que a medida provisória, ela altera artigos da CLT. Só para a CLT? Só para a CLT. O servidor público que for seletista, que estiver no regime de seletista, esse vai ser influenciado. Mas a gente sabe que existe aquele servidor que tem regime próprio, né? E esse vai seguir, continua nas regras normalmente. De cada estado, seria isso? De cada estado, de cada federação, porque a gente tem um sistema de federação. Então, às vezes, é um servidor federal, vai seguir as regras federais. Se é estadual, vai seguir as regras estaduais. Se é municipal, as regras municipais. Isso não altera. Agora, aquele que está sob a CLT, esses serão atingidos. Por quê? Porque a medida provisória, ela atinge, em especial, os artigos 62 e os artigos 75A ao F. 75A a 75F, que fala exatamente do teletrabalho. Então, esses não têm... Eles serão atingidos e as empresas poderão usar dessa nova modalidade. E o prestador de serviço, aquele autônomo que presta serviço para a empresa, por exemplo, para ele, vale ou ele entra naquela questão da contratação por jornada, por demanda? O prestador de serviços, ele fica mais ao largo, né? Ele fica mais solto, mas, ao mesmo tempo, ele é ele quem negocia as suas regras do jogo. É o profissional liberal, é que vai impor ali a sua condição. Temos que tomar cuidado, porque isso também dá até um novo programa, viu? Que é exatamente a questão do PJ, da PJtização, a fraude no momento de contratação de pessoa física. Porque, muitas vezes, você contrata a pessoa física, mas ela está ali como empregado. Ela está subordinado, ela está cumprindo horário, né? Ela não tem nenhuma característica do profissional liberal. A pessoa jurídica, ela é liberal. O que eu tenho que te entregar é o serviço? Então, não importa se eu vou fazer esse serviço de madrugada, se eu vou fazer esse serviço em qualquer momento, ou se eu vou pagar alguém para fazer o serviço. Você quer o serviço. Ele vai ser entregue. Mas a gente precisaria pensar muito, porque, muitas vezes, o profissional liberal, esse prestador de serviços, ele acaba assumindo características de empregado. E esse é um risco que a empresa tem que tomar cuidado e tem que observar. Porque, posteriormente, isso vai gerar um passivo trabalhista muito grande. E a gente sabe que essas questões, elas vão, podem influenciar diretamente na saúde financeira da empresa. Cida, queria te agradecer pelas orientações, pelo aprendizado de hoje. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Sou eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite para você, Cida. Para você também. Boa noite a todos. Obrigada a você pela companhia. E todas essas orientações que a Cida compartilhou com a gente já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. O programa completo, na íntegra. É só acessar o nosso canal e compartilhar essas informações. Boa noite para você. Boa noite para você.